Fala meus bacanos! Já fazia um tempo que a Rebeca tava afim de trocar o gabinete do PC dela. Ela tava com esse gabinete daí já fazia uns 5 anos. E ela queria dar uma renovada, pegar um gabinete branco pra combinar com o resto do setup dela. E aí ela comprou um novo gabinete e pra aproveitar ela também pegou um cooler novo, processador. Porque o que ela tinha já tava todo ferrado. E o vídeo de hoje vai ser basicamente eu montando o novo PC da Rebeca. Eu vou retirar as peças do gabinete antigo, vou limpar tudo e passar pro gabinete novo. E vale ressaltar que esse vídeo não é um tutorial de como montar um PC. Na real é praticamente o contrário. É um vídeo ensinando a como não limpar e montar um PC. Porque eu sou bem estrambelhado com tudo que eu faço, cara. Então se você é um PC gamer, nerd, master racing, entende tudo de peças de computador, teraflops, DDR5, gigahertz, overclock, banda larga, uou! Relaxa, esse vídeo não é um tutorial. Mas enfim, chega de falar e bora pro vídeo. Nossa, a cadeira toda ferrada. Ela é a culpada. Ela é a culpada ali, ó. Nossa senhora, cara. Nossa, ela tá toda podre, olha isso. Nossa senhora, cara. Meu Deus, cara. E olha que essa cadeira é novinha. Você é uma marginal. Aqui estão as novas peças da Rebeca. O gabinete é um Air 100 ARGB, que eu já vou tirar da caixa. E um cooler de processador da Aerocool, o Cylon 4F, que também é RGB. A gente comprou branco. Tomara que tenha vindo na cor certa, não é verdade? E agora vai vir a parte mais chata, que é desmontar tudo que tá naquele PC ali. Limpar, porque ele tá cheio de poeira. Faz anos que a gente não limpa, que não troca pasta térmica. Enfim. Nossa, meus adesivos que eu colecionei, vai tudo pro lixo. Vai perder todos os adesivos que tá ali. Meu Deus, tem figurinha até a parte de trás aqui, cara. Ela botou figurinha onde ninguém vê. Rebeca, diga adeus pro seu PC. Tchau. Ah, eu gostava desse monitor, era bonito. Diga adeus ao seu gabinete. Eu acho tão bonitinho esse gabinete. Eu também. Ele é igual o meu, só que preto. O meu é branco. Agora o teu vai ser branco também, né? Ai, esse adesivo é tão bonitinho. Será que dá pra recuperar? Calma. Claro que dá. Tá bonitinho aqui. Esse aqui é o teu adesivo favorito, né? Pode falar. Aqui, ó. O que eu fiz pra você? Eu te amo muito, você é incrível. Isso aqui eu deixei uma cartinha de amor pra ela, foi e colou no gabinete. Mó feio. Na verdade, esse aqui é o meu preferido. Ah, tá. E vamos abrir... Cara, não tá tão sujo, não. Não, só tá cheio de poeira. É porque tu não viu meu PC antigamente, cara. Meu PC antigamente era... Nossa Senhora. Era só a poeira. Enfim, vou desmontar tudo agora, gente. Vou tirar a placa de vídeo, o processador. Isso aqui, na real, esse cooler, ele tá solto na parte de baixo. Porque esses pininhos que vêm aqui... Nossa, a pasta térmica tá quase sem já no bagulho, ó. Tava seco já, mano. Esses pininhos que vêm aqui, ó... Eles são de plástico. E essa porra resseca com o tempo. Aí quebra facinho, facinho, ó. Esse aqui já tá sem um, tá vendo, ó? O correto é ter dois pininhos assim, tá vendo? Aqui, esse aqui tá sem um também, ó. Quebrou. Enfim, o correto, ele vim com esses dois aqui. Mas quebrou essa bosta, cara. É horrível de encaixar isso aqui. Aí o cooler que eu comprei novo ali é bem melhor do que esse aqui, cara. Esse aqui veio de fábrica, né? Menino, filma aqui. Olha isso. Não sei se dá pra ver, mas... Meu Deus, olha. Cara, eu já vi PCs piores. Acredite. Tá sujo de poeira. Tá sujo, tá sujo. Mas eu já vi piores. Enfim, agora eu vou desmontar isso tudo aqui, ó. Vamos tirar a placa de vídeo. Filma aqui, Rebeca, tirando a placa de vídeo. Nossa, o Kleber não tá usando luvinha anti-estática? Que isso, Kleber? Mas isso é perigoso. Vai queimar o pescalaboca. Aqui, ó. Filma aqui, ó. Tirar o cabo de energia da placa de vídeo. Cuidado com o meu no trem. Esse bagulho de usar luvinha aí, ó. Tudo frescura, tá? Tudo palhaçada. Sempre montei os PCs assim. Nunca deu problema nenhum até hoje. Tirei sua placa de vídeo. Qual que é essa aí? É uma... 1550? Não sei. Não sei, cara. Eu não lembro. Cara, eu não lembro, na verdade, velho. Mas tá bem sujo. Aí, é da Gigabyte, galera. Acho que é uma GTX 1650. Na verdade, é uma 1660 Ti. A gente comprou ela, foi em 2019. A gente não, né? Foi o teu pai que te deu esse PC. Eu só montei ele pra você. É uma boa placa, cara. É uma ótima placa. Mas, ó, tá sujinha. Eu vou deixar ela aqui pra gente limpar. Tu já filmou a Kate fazendo arte? Ah, mas ela já destruiu uma cadeira. Destrói-me um pouquinho, vai. Vou tirar agora as memórias RAMs. Qual que é a memória RAM? Você tem 16 GB de RAM nesse PC. Seria interessante a gente fazer um upgrade. Botar pelo menos uns 32 GB. Pô, mas daí você podia ter falado antes, né? Daí já tinha comprado. Mas é muito bonita essa RAM, né, cara? Ah, eu queria uma branca. Porra, mas já tem duas pretas agora, né, cara? Pinta? Enfim, vou deixar a RAM aqui. Ô, Kate, é que tipo assim, cara. Você é o motivo pras pessoas falarem que preferem cachorros, entendeu? São gastos do seu tipo que fazem as pessoas escolherem os cachorros. Tadinha. Quanto é que o cara ia cobrar pra mim pra fazer isso que tu tá fazendo? Cara, hoje em dia eu não sei quanto que tá o preço. Na minha época o pessoal cobrava 100 reais pra formatar o PC. Não sou hoje, então. Eu acho que um te cobrar, velho, acho que uns... Uns 600 conto. Eu não sei se é muito, eu acho que seriam uns 500. Meu Deus. Mas eu não tenho certeza que eu tô desatualizado nessa parada, tá ligado? Mas eu acho que é por aí, mano. Os caras cobram uns 500 conto. O que? Ele quer trocar a pasta térmica? Mais 200. Agora eu vou remover a placa mãe. Por que não é placa pai? Porque a sociedade que a gente vive atualmente, ela é patriarcal. Entendeu? Aí... Não, pior que é mesmo, né? Porque... Se é patriarcal, era pra ser a placa pai, né, cara? É porque a placa mãe, ela cuida dos filhos, entendeu? Aí todos esses apetrechos eletrônicos aqui são os filhos da placa mãe. Entendeu? Mas eles nasceram sem pai, então? Sim. Nossa, cara. Quem montou esse teu PC aqui fez tudo fodido. Todos os parafusos são todos aleatórios da placa mãe, tá ligado? Ele não padronizou a parada, mano. Mas foi você que montou? Olha isso, cara. Eu usei um parafuso que não era da placa mãe. Olha o que aconteceu. Ele não quer sair agora, ó. Parabéns. Olha, todo fodido o gabinete. O LED descolou. Ai, tu que montou isso aqui, cara. Não, não. Não foi culpa minha. Veio solto no teu gabinete. Ah, é verdade. Veio solto. Ele chegou solto. Sim. Isso aqui chama ventunha, né? É fã. Fã? Fã. Pode chamar de ventunha se tu quiser. Aê, tirei a placa mãe. Que tá toda fodida. Meu Deus. Tá cheia de poeira. Placa mãe removida, toda fodida, cheia de poeira. Vou deixar aqui que eu vou fazer a limpeza depois. Agora vamos tirar a fonte e o HD. O pau você vai ver. A figurinha do Luffy comendo coxinha. Mas tá todo sem cola já. Isso daí foi os inscritos que mandaram na caixa postal pra gente. Foi. Aqui, esse aqui também. Eu acho, né? Foi, foi. Foi esse aqui. Esse aqui, ó. Ó, aquele sapinho ali vai morrer agora. Porque eu vou ter que tirar aqui, ó. Ah, cara. Cara, você... Não, olha só. Mulher é foda. A arrombada colocou um adesivo no encaixe da parada aqui, ó. Eu não ia tirar essa parte do computador. Mas eventualmente você ia tirar, entendeu? Você não pode botar nada no encaixe. Olha que legal. Cara, eu achei que ia estar mais sujo, tá? Vem cá ver. Aqui, tá tudo fodido com poeira, mas eu achei que isso aí é pior. Deve ter até uma aranha aí dentro. Vamos tirar o HD daqui. Ui, esse daí é importante, né? Esse daí eu sei que é importante. É o HD. O HD é... Meus 30, tá tudo aí, não tá? Todos os seus dados estão aqui. Meu Deus, cuidado. Tudo bem? E o HD, cara, é uma das peças mais sensíveis do PC. Porque ele funciona da seguinte maneira. Ele é um disco, ele é literalmente um disco, tipo um CD. Que fica girando ali e ele tem uma agulhinha. Tem risco dessa agulha arranhar o disco. Cuidado. Tá ligado? Então, HD é complicado, cara. Por isso que hoje em dia o pessoal tá usando mais SSD. Porque SSD já é mais difícil de dar merda, né? HD, qualquer batidinha, tu pode se fuder. Agora eu vou tirar a sua fonte daqui. A fonte é o... A fonte é o que dá energia pro teu PC. Ai, que susto. Achei que era aquilo ali. Tu acha que era o HD? Achei. Mas o HD eu já guardei. Nossa, que trampolho. A fonte é o mais chato, cara. Caralho, que porra é essa? A fonte é a peça mais chata. Que você tem que ficar conectando os... Nas peças é uma merda. Isso aí vai ter que ir pro novo gabinete? Vai. Mas é mó feio. Pronto. Agora, gente, eu vou ter que limpar... Meu Deus do céu, olha isso aqui, cara. O correto de um PC é você fazer a manutenção, a limpeza dele, a troca de pasta térmica, de seis em seis meses, por aí. O da Rebeca, a gente já tava há uns três anos. Ué, mas eu não sei limpar. Tu sabe, então. Mas eu sou preguiçoso. Pois é, pra tu. Enfim, gente, tá tudo desmontado aqui já. Agora a gente vai passar um paninho. Vamos limpar as peças que tá toda cheia de poeira. E aí eu já volto com as novas peças. Eu não sou gay. Eu só não gosto de mulher. Não vou chupar seu caqui e sai andré. Não vou fazer menina, mete o pé. O correto, na real, pra limpar isso aqui, seria ter aquele bagulho que assopra, galera. Ar comprimido. Ar comprimido, é. É o melhor que tem, cara. Só que a gente não tem, né? Isso aqui não é muito bom fazer porque pode causar estática na placa mãe e tal. Mas eu nunca tive problema. Eu sempre fiz assim, então vou arriscar, né? Não arranha, não. Então, aí é que tá. Mas não é meu mesmo? Abri a placa de vídeo aqui. Ó, tá bem desgastado já a pasta térmica, tá vendo? Vou trocar a pasta também da placa de vídeo, que a gente nunca trocou essa placa. E eu falei uma informação errada aí. Eu falei que é 1560. Mas na real é GTX 1660 Ti. Essa placa de vídeo é muito boa ainda, cara. Gente, é o seguinte. Pra tirar esse restinho aqui de pasta térmica do chip da placa de vídeo, o ideal é usar o álcool isopropílico, né? Que ele é feito pra poder limpar eletrônicos. Porém, eu não tenho álcool isopropílico aqui em casa. E eu sempre utilizei o álcool comum. Nunca deu merda. Eu já faço isso há 15 anos, tá ligado? Não vai ser hoje que vai dar merda, né, Rebeca? Vai sim. Sou tão sortuda. Como eu faço é o seguinte, eu pego um cotonetezinho, tá vendo? Molho no álcool, eu espero um cadinho e aí eu passo ali na parada, tá ligado? É assim que eu faço. O ideal seria o álcool isopropílico mesmo, mas eu não tenho, então... Não é meu mesmo, a placa de vídeo? O máximo que pode acontecer é dar um curto-circuito, amor. Relaxa. Que legal, hein? Eu acho que não tá saindo não, hein? Tá sim, tá sim. É que ele tá duro. Daqui a pouco vai sair. Meninos, tá certo? Não, não tá certo. É pra ser álcool isopropílico, né? Mas, cara, sempre fiz com álcool normal, nunca deu problema. Mas não é perigoso não molhar, dar choque? Ah, mas aí é só um curtozinho que vai dar e... Mas quem vai tomar choque sou eu. O máximo que vai acontecer é tu perder a placa de vídeo, entendeu? Aí tu vai me dar outra. Eu dou, eu dou pra você, eu dou tudo que você quiser. Ah é? Então eu quero uma Ferrari e uma... Não conheço coisas caras. Tá saindo tudo, tá vendo? Ó, aqui já tá limpinho já. E agora eu vou terminar de limpar o dissipador. Botar a pasta térmica agora novinha. Aqui, ó, ficou bem limpinho, cara. Só que foi com álcool comum. Enfim, nunca deu merda pra mim. Espero que não seja hoje a primeira vez. Eu limpei o dissipador aqui todinho também. Passei os pincelzinhos aqui, ó. Nessa parte metálica. Botar bem pouquinho aqui, cara. Eu acho que isso já é até mais do que o suficiente, hein? Prontinho. Agora é só parafusar. Placa de vídeo devidamente limpa e montada. Ó, menino, não brinca. Vou deixar aqui dentro do armário agora. Junto com a placa mãe. Agora eu vou limpar o resto. Não vou filmar, não. Porque só falta limpar a fonte. Só falta a fonte mesmo, então não vou filmar, não. Mais uma hora pra limpar isso aqui. Não, isso daí vai ser tranquilo. A placa de vídeo é chata porque eu quis montar pra limpar por dentro. Trocar a pasta térmica. A fonte vai ser cinco minutinhos. Diga adeus ao seu antigo gabinete. Tchau, adesivos. Vou sentir falta de vocês. Veja pro lado bom. A parte mais chata de limpar um PC é o gabinete. A gente não vai precisar limpar. É. Ui, oi. A gente não vai precisar limpar porque só vai trocar essa merda. Eu vou limpar pra poder botar o seu outro gabinete aqui. Ai. Olha que mágica. Me empresta aqui. O bom é que é só eu falar abrabruia, lagabá, que aí vai limpar. Aqui, ó. Abrabruia, lagabá. Eita, coisa boa. Meu amigo. Que bonito. Aqui está o gabinete. Oh, Montek. Nossa, ele é bem bom mesmo, cara. Bonitão. Deixa eu mostrar pra eles. Ele tem três fãs aqui na frente. Já vem com uma aqui atrás também. Todas elas são RGB. E tem espaço pra mais duas aqui em cima. Nossa, muito lindo, cara. Vamos montar, hein. Vai ficar bonitão essa porra. Olha que bonitinho. Ele vem todo jeitosinho já, olha aí. Ah, tem até o trem pra segurar o negócio. E vem até com o trem, hein. Oh, vê se não bagunça tudo, hein. Nossa, olha que bonito. Ele vem até com o bagulho do HD. Que, que? Pra guardar HD. Oh, ele clica. Como foi? Abre. Sai daí, garoto. Como abre? Não sabe pra fazer porra nenhuma, não. Você quer ter a honra de tirar o plástico ou eu posso tirar? Eu tiro, tiro. Então vai. Qual foi a sensação? Muito gostoso. Pra abrir, ó. Tu faz aqui. Tu puxa e vai. Pra cá? E, ó. Assim, ó. Viu? Ela quer abrir. Bem mais fácil de fazer as coisas, cara. Dá pra limpar. Nossa, bem mais fácil assim, cara. Legal, gostei dessa portinha. Isso aqui é manual, né? É só manual que veio? Eu vi algum parafuso aqui. Não, é só manual. Ah, e veio esse imã aqui também, ó. Pra colocar aqui em cima. Eu acabei de perceber que eu esqueci de limpar o processador aqui. Não, é mesmo. Merda! Vou ter que tirar a parte térmica dele agora. Nossa, cara, tava seco. Olha só, mano. Tava seco, mano. Vou botar a parte térmica aqui nessa boca. É por isso que a minha cadeira fica toda ferrada. Pois é. Enfim, eu vou limpar ele aqui agora primeiro. O processador. Mesmo esquema que eu fiz na placa de vídeo, tá? Álcool de cozinha e o cotonete. Cara, eu não vou nem tirar o processador daqui. Eu vou deixar ele já encaixadinho aqui, tá ligado? Mas não é bom tirar pra limpar? Não, não. A parte de baixo você não limpa, não. Só limpa em cima mesmo. É porque eu tenho medo de tirar, cara. Porque embaixo ele tem uns dentinhos, tá ligado? Que se entortar aquilo ali dá uma merda. Saiu bem mais fácil isso aqui, cara. Eu acho que é porque não tinha... Não tinha tanta pasta térmica, né? Uhum. Saiu tranquilinho. Não tem nenhum código aqui que eles podem me hackear, não? Claro que não, né? Ah lá, o 9, 9, o que é isso? Ih, SD é o teu CEP. Ah, é de 500GB? Na época que a gente comprou esse SSD... Era muito. Era muito. Já tá quase cheio isso aí, no meu PC. Pois é. Na época que a gente comprou, cara, um SSD de 500GB era muita coisa. Porque foi na época que começou, tá ligado? Até SSD e tal. Agora não é nada. Pelo menos ele já é um M2zinho, bonitinho. Tá limpo já o processador. Vamos encaixar agora. Podia ser tudo branco, né? Podia, né, cara? Ser a placa-mãe branca. Mas aí mais pra frente tu faz isso. Placa-mãe devidamente encaixada. Agora eu acho que eu vou colocar o cooler do processador. É porque eu nunca tive um cooler tão grande daquele, tá? Vocês vão ver que ele é grandão. Eu não sei se é mais fácil eu colocar primeiro o cooler do processador e depois a placa de vídeo. Ou a placa de vídeo e depois o cooler, eu não sei. Eu nunca tive um cooler desse no processador. Nem eu. Eu sempre tive só os cooler padrão que já vem com a Intel. Ó. Ó. Bonito, hein? Bonito. Caralho, velho. É um bonito. Ó, ar-condicionado. Ó, que bonito. Ó, ó. Eu uso ar-condicionado. Podia ser assim. Imagina que bonitinho. Parece ar-condicionado, cara. Sim. Pô, mas ele é bonitão. Ó. Bonitaço. Meu Deus. Aqui. Por favor, remova antes da instalação. Já pensou tu bota a pasta térmica nisso aqui? Né? Agora eu só preciso aprender como que instala isso aqui. Vou aprender agora, gente. Eu nunca instalei um cooler desse. Eu acho que vai ser melhor colocar ele mesmo primeiro. Boto ele primeiro, tá vendo? Vai ficar assim o teu PC, ó. Ó o trambolho. Ah, é bom que diz. Faça, tipo, esse trem preto aqui embaixo, né? Não tem problema ficar assim, ó. Esse do lado desse. Não tem. Eu acharia mais bonito se fosse assim. Tá ligado? Hum, é. Mas, infelizmente, esse modelo aqui, ele é assim, cara. Por quê? Não é que bosta? Pois é. Pois é. Mas não tem problema, não. Aqui dentro vem as... Meu Deus. Quê? Quanta coisa. Meu Deus. Cara, eu vou ver um tutorial no YouTube. Eu vou ver um tutorial porque eu não vou conseguir fazer isso sozinho, não. 57 bilhões de anos depois... Vou ter que tirar a placa mãe lá de dentro. Isso aqui vai por baixo da placa mãe. E aí depois eu encaixo ele. Eu odeio quando isso acontece. De tu ter que desmontar o que tu já montou, tá ligado? Ai, que saco, cara. Tu tinha que ter olhado antes, né? Ó, isso aqui vai aqui, ó. Na parte de trás, entendeu? Fica aqui. Eu encaixo o cooler por cima. Ó, ele veio com essa pastazinha térmica. Nossa, vem na quantidade certinha, eu acho. Quer ver? Aí, eu acho que ele veio na quantidade certinha, reboco. Será que precisa pôr mais? Cara, eu acho que não, porque... Ah, bota mais um pouquinho só isso aí. Não, tá certo. O correto é ser só um pinguinho, tá vendo? Veio bastante até. Já tá ótimo. Tá na quantidade certa. Agora, encaixar aqui. Nossa, bem melhor que o outro, cara. Eita. Porra, é bem melhor. Ué, peraí. O que aconteceu? Ele caiu. Hã? Mentira. Por que que caiu? Será que não é assim mesmo? Não, Rebeca. É desse jeito que instala. Eu vi. Eu fui botar, o bagulho caiu. Vai ter que tirar tudo de novo. Não, eu me recuso. Eu me recuso. Eu vou abrir aqui atrás. Espera, ó. É, é, é. Eu acho que tem como abrir por trás ali e fazer por trás também. Que saco, cara. Que raiva, mano. Eu vi o tutorial ali e deu certinho pro cara. Agora, quando eu, eu vou fazer da merda. Porque eu sou um bosta. Olha lá, caiu essa merda. Caiu essa bosta. Cara, eu não precisava nem ter tirado a prata mãe. É verdade. Eu ia só ter vindo aqui e ter feito isso aqui, ó. Nossa senhora, que burrice a minha, cara. Na moral. Gente, esse vídeo não é um tutorial, tá? Não é pra vocês fazerem nada que eu tô fazendo. Cara, eu tô todo cagado. Enfim, eu tô passando uma borrachinha aqui, né, amor? Antes de colocar. Porque como a gente mexeu nela, né? Vai que tem alguma energia estática aqui, sei lá. Vai que tá com estática e tal. Aí é bom que evita, né? Se isso é mito, eu não sei. Só sei que funcionava comigo antigamente. Antigamente o PC começava a lipar da tela azul. Passava a borrachinha na RAM. Quando era problema da RAM, resolvia. Olha isso, cara. Olha essa porra. Alguém quer? Alguém quer botar? A gente tá dando. Não, tá não. Ai, o quê? Nada. Enfim, RAM devidamente instalada. Agora eu vou botar a placa de vídeo aqui. Será que caiu a placa de vídeo, cara? Só faltava essa, né? Cara, faz tanto tempo que eu não monto o PC que eu fico impressionado com isso aqui, ó. Eu achei muito legal. Ai, você não disse que tinha que ter cuidado? Tinha. É que escorregou. Cara, tá tudo meu aí, cara? Desculpa, escorregou. Eu juro que escorregou. Não foi de maldade. E agora? Não, vai dar tudo certo. E se tiver estragado? Não estragou, não. Como é que você sabe? Eu tenho fé. Está montado. Espero que esteja tudo certo. Ficou sem a fã aqui em cima, ó. Porque não veio junto com o gabinete. Mas eu não acho necessário, não. Tá ligado? O meu PC não tem. Eu acho que já é frescura. Já tem três fãs aqui, então... Ah, é. Faltou o toque final. Faltou o toque final, que é o imã. Legal. Agora, vou levar pra ali. Isso aqui na frente, gente, é vidro de verdade, tá? É vidro temperado, ó. Achei que era acrílico, caralho. Enfim, vou montar ele aqui. Daqui a pouco bora ver o resultado. Vamos ver se ligou. Se não ligar. Aí eu fico triste. Passei o dia tudo aqui. Vamos lá, gente. Olha que bonito que ficou. Hora da verdade. Que lindo. Vai ser mais bonito ainda se ligar. Vai, 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 vai. Hora da verdade. Ai, meu Deus. Ih. Não quer ligar, não. Ali. Nossa, você esqueceu de ligar a fonte. Eu não liguei a tomada nele. Eu não liguei a fonte. Que burro. Menos mal, menos mal. Calma, gente. É porque são tantas emoções. São tantas coisas que eu esqueci, tá ligado? E, pô, o cabo não tava aqui em cima. É que caiu. É que o cabo caiu e eu não vi, gente. Nossa, menos mal, cara. Caralho, só derrota, cara. Aí vai lá, não liga. É porque eles não viram a maioria das coisas. Agora tá ligado na fonte. Deixa eu ver se tá a 230 volts aqui. Imagina. Tá. Pensou, bota 110. Vamos lá. Calma. Não comemora ainda. Que lindo. Bonito mesmo. Opa. Bipô. O. Bipô. O. Meu Deus, momento de tesão, gente. Vai, dá vídeo. Que demora. Deu vídeo. Deu vídeo. Juru, juru, um, baum, bum, baum, baum. Aê. Já inicia o LOL? Nem vem que eu nem jogo mais. O teu Windows já inicia com o LOL. Cara, eu não sei porquê. Eu nem jogo mais. Opa, pera aí. O quê? Por que aquela fonte ali... Por que essa fã não tá ligada? Ihhh. E nem essas. E por que os leds não tão ligados? Deixa eu ver se aqui, pera aí. Ihhh. 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 Meu amigo. Nenhuma fã tá ligada. O bom é que isso é fácil de resolver. É só a fã que não tá ligando. Vai ser tranquilo. Assim eu espero. Acho que eu encontrei a causa do problema. Qual que é? Pera aí, galera. Tá aí o meu cable management. Gostaram? Entuxei tudo ali pra dentro. E foda-se o superaquecimento. Tá ligado? É isso aí. Vamos ligar agora. O que aconteceu, gente? Eu não tinha ligado a energia da fã. Mas agora tá tudo certo, galera. Agora se não ligar, aí fodeu. Agora elas estão tudo ligadas. É porque essas fãs são diferentes da minha. É que a minha é chique. Vamos lá, gente. Uhhh. Que lindo. Nossa. Achei muito bonito, hein? Tá ali, ó. Todos os LEDs RGBs agora estão sincronizados. Isso aqui é muito feio e triste, cara. Isso daqui, ó. Porque o PC Express dessa placa de vídeo é em cima, tá ligado? Se fosse do lado ali, ia ficar escondidinho. Mas é em cima. E fica esse cabo feio aqui horrível, ó. Deixa eu mudar o LED, ó. Ó, ó. Uuuui, fica branco. Ó. Ó. Azul. Apaga a luz ali. Ó. Deixa eu mudar, deixa eu mudar. Bonitaço. Tem azul claro, sei lá, azul marinho. Verde. Amarelo. Vermelho. Colorido. Eu gostei mais do branco. Eu também. Do que do colorido. Esse. Esse é lindo. Eu gostei muito desse. Ai, eu também. A única coisa feia é essa merda aqui do PC Express que ficou aqui, ó. O quê? Ele... Ó. Ah, ele vai priscando, ó. Ah, eu não quero esse. Aí você troca. Não, não. Você tem que segurar. Tem que segurar o botão. Aí agora você aperta aqui pra trocar. Aí... Ó, ó. Ó, que high-tech. Ó. Que legal. Caralho. E é isso aí, ó. Isso deu o setupzinho da Rebeca agora aí, ó. Gostou do PC? Gostei. E do gato? O gato faz parte do setup. Ela sabe que a gente tá gravando, ó. Ela gosta de aparecer, essa gata. Ai, nossa. Eu fiquei muitas horas aqui, cara. Hoje eu perdi meu dia aqui. Nem postar vídeo eu consegui postar no meu canal hoje. Mas, enfim. Tá montado teu PC. Eu queria fazer aquelas edições foda, tá ligado? Com dubstep de fundo. Pô, é... Muito grande esse trambolho, né, cara? Gigante. Gigante, né? Mas, pelo menos... É gigabyte. Mas, pelo menos, vai refrigerar, cara. Não vai ficar quente. A Kate, olha. Só aquele fiozinho ali, ó. Que eu devia ter colocado ele um pouquinho mais dobradinho pra dentro. Que tá me dando agonia. Mas, tudo bem. Tudo bem. Alguns dias depois... Gente, tá fazendo um frio do caramba. Tá horrível o frio aqui. Horrível. E tá uma ventania do cacete. Que tá piorando ainda mais o frio. E essa senhorita aqui quer sair pra almoçar. Uai. Uai. Mineiro quando mineiro. Uai. Tá frio, muito frio. E você quer almoçar fora. E ainda comprar um quadro. É, ela quer comprar uma telinha ainda pra ela pintar isso. E no shopping. Não, shopping é meu pau. Aí já é demais, né? Eu queria comprar roupa de frio, cara. Eu também tô precisando. Ela tá botando palavra na minha boca. Eu nem falei que era no shopping. Eu quero levar pro vlog. Aham, é. Eu quero levar pro vlog. Enfim, a gente vai almoçar no restaurante. E é isso. Vou passar frio. Olha o pratão de pedreiro dela. Tem vergonha não, é? Não. A menina berrou, cara. Na moral, mano. Enfim, pratinho simples que eu fiz aqui. Vamos comer, né? Eu gosto de comer quem tiver vista da rua, ó. Quem tiver as modas. Eu decidi que eu vou cortar o cabelo. Mas já tá careca, já. Então, vou dar uma ajeitada. Vou fazer um cortezinho nele. Eu gosto desse estilo de cabelo curto assim, tá? É, fácil pra cuidar, né? Poxa, é muito fácil, cara. É muito tranquilo, muito tranquilo. Eu saio do chuveiro e já tá seco. Enfim, tem um salão ali do lado. Eu vou lhe cortar. E aí, gente? Ficou pica? Hã? Ficou pica? Hã? Ficou? Ficou pica? Eu gostei. Cabelo curto é muito roubado, cara. Tu não perde tempo com nada. Muito prático. Eu entendo os careca agora, mano. Agora vamos lá comprar a telinha da Rebeca, cara. Eu tô preocupado que ela falou que, na verdade, é um telão. Eu queria a tela maior que tivesse. Cara, não vai caber no carro não. Mas eu acho que ela não tem uma tela tão grande. Eu acho que é só sobre encomenda. Ah, tu fala pra ela que tu faz por encomenda e outro dia a gente vai lá buscar. É. Então tu manda mensagem pra ela. A gente nem precisa ir lá. Não, mas eu quero outras telas também. Ela quer passear, gente. Ela adora passear essa lenda. E a gente vai no shopping. No shopping? Caralho. Eu tenho que postar vídeo hoje ainda, garoto. Ai. Tenho que trabalhar. Tá filmando... O que você tá filmando ainda? O Ayrton. Até que não tá tão frio na rua não, né, cara? É pra do sol, né? Dentro de casa é mais quente. Quer dizer, dentro de casa é mais frio. Agora na sombra é frio. Ai, dá um vento gelado. Dá. Mas eu gosto, sabe? Eu adoro. Me amarro em frio. Eu acho uma delícia. Ai, eu também, mas não preciso exagerar, né? E aí, garotão? Belezinha? Hum? Esse aqui é o gato artista, gente. Olha que coisa bonita. Ele tem um bigodinho, ó. Mas é só de um lado, só. Olha que coisa goitosa. Ai, essa lojinha é tão bonitinha. Rebeca tá ali atrás vendo as telinhas. Olha que coisa linda, gente. Que coisa bonita. Neném bonito. Pelo vídeo não dá pra ter noção, mas ele é grandão. E aí, neném? Nossa, cara. Eles ficam só no conforto aqui, né? Aqui o ambiente é bem confortávelzinho, gostosinho. Eles aproveitam, ficam deitados o dia todo. Teu olho é mó bonito. Parece diamante esse olho. É, tu é muito linda. O nome dela é lentilha, gente. Lentilha. Ai, coisa bonita. Adoro um carinho, né? A patinha dela é assim, ó. Olha lá. Vai lá, amor. Mostra aí o que você comprou. Uma tela. Uma tela de 50 por 60. Só de referência. Olha como que é perto dela. Pô, tu falou que era telão, achei que ia ser do tamanho da porta. Não, é que não tinha, né? Ah. Ela tá me correndo. Ela tá boada com a gente, tá? Rebeca foi fazer crinela, ela saiu correndo. Ela sentiu o cheiro dos outros gatos. Ela descobriu a nossa traição. Mais uma pequenininha. E essa aqui. Bonitinha. Pra que essas telinhas? Tu vai fazer o quê? Alguma coisa. Alguma coisa. Dois pincel. Dois pincel. E isso daqui é... Verniz? Verniz. Vernizão. Gente, eu tinha dado uma ideia pra Rebeca. Comenta aí pra ela fazer, ó. A nossa parede aqui é tudo vazia, tá vendo? Olha só. Olha quanta oportunidade pode ser feita aqui, tá vendo? Tudo peladinha. Eu falei pra ela fazer quadros, né? Fazer um vídeo pintando quadros e colocando na parede, tá ligado? E ela vai ter a visão dela artística. Ela vai falar, por exemplo, Então, gente, como aqui no corredor é um ambiente não sei o quê, não sei o quê lá, eu escolhi fazer tal quadro porque combina com o piruzinho do piruzal. Aqui, gente, como é uma área de refeição e mais ampla, eu decidi fazer algo mais leve, menos carregado, tá ligado? Não seria legal um videozinho assim? Comenta aí, gente, pra ela fazer esse vídeo. Que eu quero ver essas paredes todas aqui, ó. Com a sua arte. Mas você tem que tirar aquilo dele, que aquilo é falso. Não vou tirar meu Van Gogh. Isso aqui é o original do Van Gogh. Ah, é? É original do Van Gogh. Eu comprei das mãos dele. Ah, entendi. Aham. Vem até com um pedacinho de orelha aqui, ó. Se tu olhar bem, ó. É dele mesmo isso aqui. E, ó, gente, não repara na bagunça aqui, não. É que tá frio. Então, eu vou explicar o motivo, tá? A nossa bagunça, ela tem um motivo. Tudo aqui tem um motivo, olha só. Porque você tem que entender que tudo nessa casa é em função dos gatos. Por exemplo, esse túnel aqui no meio da sala é da gata. Aí, isso daqui, brinquedinho da gata. Isso aqui, esse cadarço de tênis, a gata brinca. Isso aqui também, essa vareta que tá toda com a comida, da gata. Aquela bosta aí no chão, da gata. Tá ligado? Aí, você fala, ai, e esse lençol jogado aí, todo feio aí, todo bagunçado? Isso aqui é a cabaninha da gata. Tá até aqui, ó, amassadinha aqui com as patinhas dela aqui, ó. Elas gostam de dormir aqui, porque tá frio. Tá ligado? Aí, esses livros jogados aqui, é pra poder segurar a cabaninha da gata. A única coisa que não tem aqui é essa meia. É, a única coisa que é só bagunça por bagunça mesmo, é a meia que a gente deixou aqui. Inclusive, vou jogar a bagunça pro outro lado ali. Então, a nossa casa não é bagunçada. Ela é organizada de acordo com o que os gatos querem. Não é verdade, Kate? Olha lá, ó, meu modem. Não é meu modem mais, é dela. Ela gosta de ficar no modem porque ele é quentinho, ó. E aí, Rebeca, não é por nada não, não sei se você reparou, mas tinha muita menininha olhando pra mim na rua. Eu acho que elas gostaram do corte de cabelo, sabe? Mentira. Olha que legal, ele tá carregando. Parece um vibrador carregando. Ali, gente, uma artista em seu habitat natural, ó. Essa daqui é a referência. Ah, é o Parasite, não é? É. A série da Netflix. Essa aqui é a referência. E esse aqui é o desenho que ela tá fazendo. Tá feio ainda, tá esquisito. É, ela vai terminar ainda, né? Se vocês quiserem ver o desenho finalizado, segue ela no Instagram, ó. Arroba Aembeca. Bonitinho. Isso aqui foi ela que fez também. Legal, hein, amor? Gostou? Gostei. Isso não é mais bonito que você, a sua arte. Ah, não. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.